Sempre foi Macuba Agora o original Algo for Cega eles Cega todo mundo Vem chegando União da Ilha Voltei Aonde tudo começou Vai ter de novo a alegria Como a senhora conselhou Pensa din-dinha Hoje eu quero sonar Paraná nas cores da ponta Bandeira Com minha ilha Atravessei o mar Pra te encontrar Peça din-dinha Hoje eu quero voar De azul e branco E chapéu de fama Com minha ilha Atravessei o mar Pra te abraçar Majestade do samba Madrinha Bandeira Poesia E a lira Dos antigos carnaval Eleva Ao luar da carnaval Jardim Que evocura O estacionamento O redondo Vestejar Eu vou Com a união Afermitar Amor Amor Amanhã Girou E faz o tempo girar O amanhã O que será Domingo a bola Rolou Lá nunca foi Boi 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 Bois Over Bois Mas parados pelos salões por dela É hoje o dia de sonhar E colorir a passarela O céu azul me bateu E voltei Aonde tudo começou Bratei de novo a alegria Como a senhora concedeu